E muito bem-vindos a mais um programa francamente pela rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br tá aí na área com vocês hoje aqui com a Ever a gente vai falar o que é do movimento aliados, a gente vai falar da parada LGBTQIA+, e muito mais aqui no francamente, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz em estar aqui Ai que bom que você topou, que deu certo, gente, a gente tá gravando este programa num domingo e tá rolando a parada em São Paulo, que é a maior, maior, maior do mundo Linda, cheia de pessoas, muita diversidade É, eu falo que eu não tenho, eu sou uma senhora, então, uma senhora aliada, porém uma senhora então eu não tenho mais estruturas físicas, eu preciso ficar treinando um ano na academia pra ir na parada, porque ficou uma coisa gigante, né? É uma manifestação e é uma festa absurda de gente, muita gente, muita gente É que uma coisa que as pessoas esquecem ainda, porque apesar da beleza, apesar da festa, da música, das cores ainda é uma luta, é uma manifestação, é uma manifestação É que as pessoas são super educadas e não quebram vidraças como deveriam Mas pelos números que a gente tem no Brasil ainda, os níveis de assassinatos, de morte, de violência contra a comunidade toda Ainda ela é bem alarmante, né? Nós somos o país, infelizmente, né? Campeão no ranking de matar pessoas trans Então, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil são 35 anos Nossa, é muito baixo É muito baixo É um absurdo É um absurdo E as pessoas, elas morrem de forma... Violenta Violenta e escancarada no meio da rua, na luz do dia Então, não é uma coisa velada, é uma coisa escancarada Que acontece com o aval da sociedade toda, né? Exatamente Eu acho incrível quando as pessoas falam Ai, o povo brasileiro é tão ótimo, receptivo, aceita tudo Não somos, né? Assim, a gente tem que se incluir também A gente fala, o povo sempre aponta o dedo, parece que é o outro, né? Sim Mas somos todos parte de uma construção social Que acaba, não é só sendo conivente, né? Mas acho que a gente parou de se indignar há muito tempo nesse Brasil Com essas mortes de... Empatia zero Empatia zero, né? E a gente tem esse recorte da população trans Que não consegue acessar a escola Porque sai da escola muito cedo Aí não acessa mercado de trabalho Aí o que sobra é a rua, né? Muitas e muitas vezes já tive aqui Algumas que contaram suas histórias, assim E tem esse recorte, né? E ao passo que o Brasil é o que mais mata também É o que mais consome a pornografia, né? Exatamente Trans Pornografia transexual é o país que tá no líder também Ei, Brasil, só me faz passar vergonha Pra ir daqui, meu Deus Por detrás consome A pornografia Positivamente, né? Porque é em busca de um prazer Mas também quando vai assumir Não assumem Não assumem Isso é terrível A culpa cristã do prazer A culpa cristã Quero ter prazer, mas não posso mostrar É, mas não posso mostrar Porque já numa relação hétero já tem todos os pudores, né? E aí numa relação que você ainda sai desse padrão binário social Sim Ela é muito pior ainda, né? Assim, ela se torna uma coisa violenta mesmo, né? Temos essa visão hétero cisnormativa Exato Agressiva em cima Eu quero saber tua história Vamos começar por ela? Quem é, Ever? Quem é? Quem é ela que está aqui comigo hoje? Bom, sou uma pessoa de 26 anos atualmente Estou professora Eu ensino programação para crianças e adolescentes Uau Sim, eu sou viciada em tecnologia Desde os meus 6 anos de idade Eu tenho um computador e é o meu universo Então... Você estrima? Não estrimo Eu tenho muita vergonha de ficar na câmera Mentira! Sim, já tentei, já tentei Só que... Eu gosto de codar Gosto de criar jogos Gosto de criar coisas Vamos explicar para a pessoa que é anciã de 40 anos O que é codar? Pessoa, o que é codar? É escrever um código Com... Funções Funções são comandos Quando a gente fala Vai pra frente Vai pra direita Vai pra esquerda Isso é um comando E a gente fala... Eu estudei lá no MS-DOS em 1994 Na tela de fósforo verde Você não sabe o que é isso? Não Mais ou menos A Gu tá aqui, ó Falando que é mais ou menos isso Porque na minha época Acho que quando eu estudei computação Não tinha Windows ainda Era só uma tela de fósforo verde Você tinha que fazer comando de tudo É isso É tipo isso Eu prefiro A Gu, ela gosta de streamar O objetivo dela é virar streamer logo Gente, ela não quis compor a mesa com a gente aqui Porque a pessoa é tímida E agora eu sei que ela streama Ela não é tão tímida assim Ela fez o arminho Pois é Vamos ver se até o final do programa Ela senta aqui a mesa com a gente Mas me conta Aí você tem essa paixão por tecnologia Desde os 6 anos de idade Aí atualmente ensino outras crianças E estimulo outras crianças nessa paixão E de forma consciente A crescer e desenvolver uma profissão tecnológica Porque muitas vezes os pais ficam falando Meu filho fica no videogame o dia todo Fica no computador o dia todo E eu não sei como dosar isso Não tem Hoje em dia a tecnologia não tem mais domínio Tá intrínseco na nossa vida Então a gente tem que se adaptar E crescer com ela Porque os pais estão aqui, ó No celular E meu filho não sai do computador No celular No celular Exatamente Aí na nossa escola A gente tenta dar um direcionamento Você trabalha numa escola? Eu trabalho Faz propaganda É a Control Play Daqui de um dia aí Maravilhosa A gente tem aulas online Presenciais Ensinamos crianças Dos 6 aos 17 anos Então adulto A gente não quer mais saber Não ensina Vocês que lutem adulto Procurem no YouTube Procurem no YouTube Tem conteúdos maravilhosos É porque é bem legal Essa relação de Eu já tive aqui Algumas pessoas Também voltadas Para o ensino De crianças Na área de tecnologia E tal E é tão importante Porque não tem mais como Disputar esse espaço Da tecnologia Dentro de casa É uma coisa Que a gente já tem Dentro da nossa vida É aceita ou chora Não dá para chorar Então vamos codar Vamos ensinar as crianças Porque é uma profissão Exatamente Que nem é do futuro É do presente Sim E para qualquer coisa A gente usa uma programação Precisando dentro de casa Lava louça Uma lava roupa Televisão Geladeira São coisas que A gente sabendo a programação Sabendo robótica Quebrou Saiu um fio Eu consigo arrumar São aparelhos A gente pode fazer isso Então as crianças Arrasam muito E como que é Essa Porque uma coisa A criança está jogando videogame Está no YouTube Outra coisa é estar aprendendo É criar Exatamente Como que você sente isso? A pessoa muda totalmente A pauta Mas já volta A gente Então Eu gosto muito De ensinar As crianças Bem no início Da aprendizagem Eu pego crianças Com sete Seis aninhos Ali Aprendendo a ler Escrever E falo Vamos falar de lógica O que é lógica O que a gente pode fazer Com comandos Então a criança Começa a aprender A criar uma sequência lógica E para eu Por exemplo Escovar o dente Eu tenho uma sequência lógica Não adianta Eu tentar colocar a pasta Antes de abrir a pasta Então existe uma sequência Que eu preciso fazer E eu trago isso De forma Consciente Para a criança Onde ela começa A criar A própria lógica Dos jogos Que vai jogar Então primeiro A gente cria Um joguinho de labirinto Aí ela joga O jogo de labirinto Depois a gente vai Para um jogo de corrida Então a gente começa A estimular Essa criação E identificação Da lógica Para depois Passar para a linguagem De programação Que é uma coisa Um pouco mais complicada Na adolescência Aí vai para a linguagem De programação Direto já Não tem limite Porque você alfabetiza A criança já Nesse mundo tecnológico Nessa lógica Não é só mercadológica Mas para a vida mesmo Com certeza Em todas as áreas E quando a gente é criança A gente é limpinho A mente Não tem os boletos Aí fica mais fácil Também a gente assimilar As coisas Fica muito mais natural Muito mais natural Porque está no processo De aprendizagem Quando a gente está Na fase adulta Já temos muitos filtros Então para aprender alguma coisa Essa coisa vem Com filtros E vem de uma forma diferente Para a criança Ela vem de uma forma Mais natural Porque tudo é novo Tudo é muito Essa questão do aprendizado Do primeiro aprendizado É muito importante É o que a gente carrega Para o resto da vida Exatamente São memórias Que a gente Não apaga Eu lembro Todas as musiquinhas Eu lembro A primeira página Do primeiro livro Que eu li na minha vida Esqueci o que? Meu almoço Esqueci Mas esse livro Eu tenho na memória Assim, né? A gente vai criando Essas memórias E elas vão ficando lá Elas estão protegidas De alguma forma É muito importante Essa criação de memórias Essa criação de conceitos A alimentação de conteúdo Eu vejo que isso é importante Não só na área da tecnologia Mas quando a gente entra Na pauta LGBT também Sim Eu vejo que é A mesma lógica Para a gente Trazer o conhecimento Para as pessoas Quando eu não tenho conhecimento Eu estranho aquilo Então se eu não conheço algo Eu tenho a tendência A estranhar Se eu estranho Eu quero Afastar Afastar Esse lugar De ignorância Que não é um desmérito A gente vai Adquirir conhecimento A vida inteira E a gente vai morrer Sem saber As coisas do mundo A gente não dá conta De tudo E você falou Essa falação É super importante Quanto menos A gente conhece Mais a gente afasta Exatamente E dentro Da comunidade LGBT Muitas vezes A gente é afastada Pela falta de conhecimento E por essa proximidade Das pessoas Então Ah, eu tenho um amigo Uma amiga trans E ela Só me vê na rua De vez em quando Eu posso falar Que essa pessoa é próxima? Eu não posso falar Que essa pessoa é próxima Na minha mesa de jantar Na minha ceia de Natal Na minha festa De ano novo Quantas pessoas trans Tem comigo? Quantas pessoas trans Tem na minha roda De família? Então Eu tenho próximo Eu tenho convivendo Aquilo que está Todo dia comigo Não aquilo que eu vejo Uma vez por mês Uma vez por ano E eu falo Oi Do outro lado da rua Oi Só fala oi Não pergunta nem como você está Está precisando de alguma coisa Exatamente Muitas vezes São pessoas Marginalizadas Que com certeza Precisam de ajuda Não vão pedir ajuda Porque Como todas as pessoas A gente tem dificuldade De pedir ajuda Então E não existe a empatia De chegar e falar Olha Eu estou vendo Que você está Numa situação Que precisa de ajuda Precisa de um acolhimento Estou aqui É muito difícil Abrir esse canal Exatamente Você não necessariamente Precisa oferecer Alguma coisa Mas só de se colocar Neste lugar De estar à disposição Já é um grande ganho Para a sociedade E muitas vezes Quando tem Não é a maioria Mas a gente pode pegar Próximo da metade Das vezes Quando tem um acolhimento A pessoa Ela tem que ser Podada De alguma forma Então Tá Vou trazer você Para a minha família Mas você precisa ser Um pouquinho mais discreto Você não pode Ser da forma Com que você é Então Se muitas vezes A gente está Num relacionamento Um relacionamento Com Um relacionamento hétero De um homem cis Com uma trans Isso Coloca o homem cis Onde ele não assume A trans Então a trans Ela fica como Algo Na noite Uma sombra Na vida Eu não realmente assumo Como assumiria Qualquer pessoa Cis Dentro De levar para tomar café Com a mãe Exatamente De levar no churrasco Com os amigos Esse lugar Não tem essa convivência Essa humanização Então É posto As pessoas LG Principalmente Tês Nesse quadradinho Muito a parte Do convivente E do humanizado Dentro do comum Como que foi Na tua vida Quando você se olhou E falou Sou uma criança Da tecnologia E sou uma criança LGBT Rolou um momento Na sua vida Assim De Eu sou E é isso E agora Eu vou enfrentar o mundo Porque hoje Você também Faz parte De uma militância Sim E as militâncias Não nascem De uma florzinha No jardim Elas nascem De uma doa De um encontro De um De uma indignação É uma questão Que eu tenho até hoje Na minha cabeça Eu olho no espelho Eu ainda não reconheço Quem eu sou Eu ainda não me vejo Da forma com que Eu gostaria de ser Eu entendo Que o meu corpo Performa de uma maneira Que eu não gostaria Que ele performasse Hoje eu tenho Uma performance De gênero masculina Onde Pra mim Quando eu olho No espelho Quando eu me vejo Na rua Eu de início Me identifico Como um homem Só que Eu não me sinto Um homem Eu me sinto Uma pessoa Eu não sinto Que os pronomes Ele e dele Me encaixam Por isso Eu muitas Vezes peço Que me tratem No pronome Feminino Não por Ser uma Travesti Ou por ser Uma mulher Mas por ser Uma pessoa E quando a gente Está na língua portuguesa A pessoa A gente trata No feminino Então eu não falo Ou pessoa Então eu preciso Eu prefiro Sempre ser tratado Nos pronomes Femininos E biologicamente É a única forma Que eu não sou Um homem Então quando eu Me vejo No espelho Eu vejo A imagem De um homem Quando eu Estou falando Não tanto Mas também E quando eu Tenho o tratamento Social É quando eu Posso desfazer Essa imagem Socialmente Construída Em cima de mim Então eu Quando me tratam Como ela Eu me identifico Como uma pessoa Se sente acolhida Eu vejo Que não tem Uma reafirmação Que biologicamente Já é imposta Sobre o meu corpo Então eu Hoje Não vejo A necessidade De modificações Corporais Mas eu vejo A necessidade Dessas afirmações Sociais Então socialmente Eu quero Essa afirmação Eu exijo Essas afirmações Mas biologicamente Deixo o meu corpo Acontecer Eu deixo o meu corpo Performar Porque é isso O que eu tenho hoje A gente A sociedade Foi construída Em cima De um binarismo E aí Foi atribuído Ao homem Características E as mulheres Características Exato E não necessariamente O fato de você Ter barba Tão cavanhaque Né Pra quem está nos ouvindo Vá no youtube Pra ver se a pessoa Liga Mas não necessariamente Isso tem que ser Uma atribuição De um homem Sim Cis Né A gente tem muita coisa Do Ai porque macho Que é macho A gente tem essas Construções É uma caixinha Que eu preciso Desconstruir dentro De mim A sociedade inteira Vamos combinar Eu gostaria muito De olhar no espelho E não ter essa Associação de uma barba Existem muitas pessoas Que trazem essa bandeira Da militância Onde tem barba Quem quiser Todo corpo Tem realmente Inclusive muitas mulheres Exatamente E com essa caixinha Que a gente tem A gente poda E reprimimos Muitos corpos Que precisam E se sentem Nessa necessidade De se transformar Porque tem um preconceito Que eu vou sofrer Se eu sair na rua Desse jeito Ou eu preciso Me afirmar desse jeito Como eu por exemplo Eu não me afirmo Com um gênero Diferente o tempo todo Porque muitas vezes Eu tenho essa trava Da pessoa de falar Tá Vou te tratar como ela Mas eu tô vendo Essa barba na sua cara E daí? E daí? Aí chega Fiz meu bigode hoje Inclusive E muitas vezes Isso se torna Cansativo Então eu prefiro Deixar acontecer Aceitar o que as pessoas Têm pra te dar Naquele momento Do que ficar o tempo todo Batendo na mesma tecla Pra como a pessoa Vai me chamar Então eu tenho Muitos outros problemas Na vida Do que ficar Prestando atenção Em como a pessoa Vai me tratar Na fila da padaria Preocupada Não adianta Se a pessoa Vai falar Segundo que menino Ou no masculino Às vezes a gente esgota Às vezes Tipo tem umas situações Que fala Não, não vou deixar passar Eu vou dar um barraco Eu vou Eu vou virar E a gente Acontece Mas tem momentos No dia a dia Todos os dias Que deixa passar Eu tenho que pensar Na minha conta Que tá atrasada Eu tenho que pensar Na aula Que eu tenho que preparar Pra amanhã Eu não vou ficar pensando Em como o fulaninho Tá querendo me chamar Deixa o fulaninho Pra lá A gente acaba Se afastando Da sociedade É aí Mais uma vez Que vem o afasto social Então as pessoas Não tem empatia Pra perguntar Como você quer ser tratada Muitas vezes É só perguntar Mas tá no seu Instagram Ah, é, velho Sim Pra quem me acompanha É maravilhoso isso Eu procuro deixar explícito Mas muitas vezes Eu tô no banco Encontro uma pessoa Que eu não identifico O gênero dela O que que eu faço Chamo de ele Chamo de ela Não chamo Eu prefiro que não chame Não me chame, inclusive Se a pessoa faz Esse tipo de pergunta Não chama Deixa quieto Não fala comigo Mas se precisar falar Pergunta antes Não é feio A gente perguntar O gênero das pessoas Fala Quer ser tratada Em que gênero? Não o gênero Mas o pronome Qual o pronome Você prefere? Aí a pessoa Vai falar naturalmente É tão mais educado, né? Lindo É tão mais educado Tão mais civilizado A pessoa vai olhar Pra quem perguntar isso Com olhos diferentes Porque a pessoa Já tem uma empatia Muito mais aguçada Do que toda a sociedade E a relação A partir daquele momento Vai ser muito mais saudável Porque a gente sabe Que vai estar tranquilo Pra todos os lados Então pessoas Perguntem Sempre perguntem Qual o pronome Que você Prefere ser tratado? Exatamente Tratade É bom garantir, né, gente? Eu sempre uso as pessoas Então eu sempre trato Todo mundo no feminino Por uma questão de Levar essa bandeira De somos todas pessoas Então eu acredito Que a forma mais Natural e neutra De se tratar pessoas São como pessoas E a partir do momento Que eu preciso afirmar Um gênero A gente já entra Em alguns outros quesitos Então De forma humanizada Estamos todas aqui Sim Somos todas Maravilhoso Ainda a gente tem Muitas discussões A esse respeito A gente Há muito tempo A gente acompanha A luta, né Das pessoas trans Do movimento Eu lembro Quando era movimento GLS ainda Sim Pesado Pesadito Errado Mas eu cresci Ali naquele momento Onde Ao se referir Ao movimento Era GLS Gays, lésbicas E simpatizantes Ainda não tinha Esse guarda-chuva Todo, né Não se discutia Nunca Binarismo Sim Não era uma pauta O gênero Não binário Então eu lembro Que na década De 80 A gente tinha Alguma coisa Meio com Androginia Mas uma coisa Sempre na esfera Artística, né O David Bowie Algumas modelos Enfim A gente tinha Essas figuras Representadas na TV E as pessoas LGBT Assim, os artistas Eram tratados De forma Dentro de uma piada De um contexto Da piada Jorge Lafon E tantos outros E outras Que passaram Roberta Closi Sim, sim Eu lembro Muito da Roberta Closi Num programa Todo o programa De TV Que aquela mulher ia As pessoas Perguntavam De como Transava Como era o Pinto E como Em programa de auditório Três da tarde Meu amigo Sabe assim Tá errado Faustão Sabe assim É muito preconceito E assim Hoje Revendo Alguns desses programas Outro dia Eu tava Por onde anda Roberta Closi Morreu ou está na Record Tava assim, né Um site Morreu ou está na Record E aí Queria saber Como estava Onde estava Enfim E aí Me deparei Com vários vídeos De programa de auditório E aquela mulher Foi uma guerreira Do Brasil Que carregou Essa pauta Nas costas Em TV aberta Dentro de uma Programação bizarra Ninguém questionava Por que a Eliana Tava cantando Os dedinhos Ali no Gugu E tinha uma mulher De seio de fora Com uma camiseta branca Molhada Dançando Os dedinhos Mas ela poderia Estar toda coberta Que eu teria Algum questionamento Sim E assim Eu falo Gente Olha a base Em que A minha geração Dos 40 Assim 42 pra mais Ou 42 pra menos Foi criada Sim Dentro de uma Grande piada Naturalizando Esse tipo De relação Com esses corpos Que estavam ali Em praça pública Que na época Era a TV aberta Com certeza Com certeza E quantas coisas O movimento Em si já conquistou E quantas pessoas Morreram Pra isso Porque quem Tá conquistando Não são só as pessoas Que se mantêm vivas Firmes e fortes Mas são as pessoas Mas são as pessoas Mas são as pessoas também Que tiveram seu sangue Derramado Com certeza Com certeza Muitas precisaram Morrer Morrer Pra gente Tá aqui hoje E hoje Tá acontecendo E muitas anônimas Exatamente Que não tem seu nome Aí nos créditos Artísticos Enfim Outras que foram apagadas Por causa do movimento G Que veio aí E muitas vezes O homem cis Ainda tem privilégio De passar na frente De qualquer situação Então A gente teve Esse apagamento No movimento lésbico A gente teve O apagamento Porque o machismo Ele ainda acontece Dentro deste movimento Totalmente Totalmente Que é uma coisa Que a gente fala Super pouco De como o machismo Estrutural A sociedade Estruturada Nesse patriarcado Mesmo dentro De movimentos Como o movimento LGBTQIA+, Ele ainda Invisibiliza os corpos Invisibilizam pessoas E tem a cadeia Hierárquica De privilégios E dentro do movimento LGBT É muito escancarado Isso E o G Sempre fica No topo De qualquer cadeia Que a gente vai O gay branco Heteronormativo Ainda Porque existe Essa figura Existe Essa figura Infelizmente O gay heterotope Conhece Exatamente E nessa Nessa década De 80 Quando começaram Ali Quando começou A parada Isso era Um movimento Liderado Por travestis E transexuais E fala-se hoje Dos gays Que levaram E não foi bem Assim que aconteceu Foi uma revolta De muitas travestis Que estavam lutando Pela própria vida E muitos gays Que tiveram esse privilégio Acabaram contando Histórias depois A gente tem Essa masculinização Da história E a partir Deste momento A gente tem A invisibilização De um ponto De vista Que seria Muito interessante A gente ter Dessas pessoas Que infelizmente Morrem Numa média De 35 anos Então elas Não vão ficar Para contar Os seus pontos De vista As suas histórias E a gente tem Esse recorte 35 anos Se for De repente Uma trans Branca Com algum privilégio Porque se for Uma trans Preta Se conseguir chegar Na vida adulta Se conseguir chegar Na vida adulta Porque assim Se for uma trans Preta Periférica A gente tem Outros índices Que alcançam Essa pessoa Muito antes Além da sociedade A gente tem Um estado Que oprime Que oprime E mata Gigantescamente Infelizmente Porque um corpo Preto no chão Sensibiliza Menos ainda Um corpo Preto e trans No chão Passa despercebido Passa despercebido Passa calado Exatamente E a gente Tá aqui Pra lutar Eu acredito Muito nessa Nossa transformação Esse momento De estarmos Aqui conversando E questionando Esse ponto É prova De uma evolução A gente Tá percebendo Pontos Que Recentemente Passaram Despercebido E essa É a evolução Humana A gente Perceber Os erros Que a gente Tem Conseguir mudar A partir daí Hoje nós Temos um movimento Muito grande De conscientização Das pessoas Trazer o movimento LGBT De forma Não só Artística Que a gente Tem Chacotada Mas de forma Artística Produzida Das mais Diversas maneiras Não só Performance Toda Exatamente E a gente Tem hoje Artistas LGBTs Que trazem Essa bandeira De forma Consciente Militante Séria Então não são Só pessoas Que estão na televisão Sendo Formas de piada Como a gente Tinha recentemente Hoje a gente Tem pessoas Que levam Pautas Muito Importantes E de real Transformação Social E Isso Deixa a gente Com o coração Mais quentinho Por mais que Sejamos o país Onde mais mata Pessoas trans Ainda a gente Tem essa resistência E é muito importante Estarmos aqui E eu Eu recentemente Estava Me questionando Se Devo Querer Continuar Nesse país E lutar Pela minha Existência Ou ir para Algum lugar Onde eu só Consiga Acordar Sem me Preocupar Sem se preocupar Sem morrer Sem morrer Né Basicamente Basicamente Eu saí Com a Gu De mão dada Na rua Sem me preocupar Hoje isso Não é uma realidade Eu não consigo Sair de mão dada A gente consegue Mas a gente Fica olhando Para os lados A gente tem A preocupação De estar De mãos dadas A gente tem A preocupação De estarmos Próximas De trocar carinho Em público Porque isso Ofende Né Isso ofende As outras pessoas E essa ofensa Ela não fica Dentro da cabecinha Das pessoas A partir do momento Que a pessoa Se sente ofendida Ela sente Na liberdade De expressar isso E ela não expressa Vindo dando um beijo Um abraço Na gente Falar Que bonitinho Vem aqui Deseja felicidades Ao canal Que bom Que se fosse isso Ela se expressa De uma forma Que eu tenho medo De não ter a Gu amanhã Eu tenho medo De não estar aqui Porque outra pessoa Estava incomodada Com a nossa presença E é justamente Esse o motivo Que muitas vezes Acaba com a vida De outra Uma pessoa trans Ou qualquer LGBT Porque tinha Simplesmente uma pessoa Que não gostou Da presença dela E eu não quero a presença E acaba com a vida toda E esse discurso Homofóbico Homofóbico Esse discurso Violento Ele vem sendo Repetidamente Validado Nos últimos anos Não que não tenha sido antes Não que As ferramentas De opressão Não estivessem aí Mas eu percebo Que agora Virou uma pauta Generalizada Para defender A família cristã Nós temos um líder De estado Que defende isso Nós temos um líder De estado Que defende isso E aí Ah, mas ele só falou É só uma piada Porque a gente Né, escuta isso Ah, porque o líder O presidente Aí tem personalidade Né, ele só estava brincando Falar não mata ninguém E mata, né Mata muita gente Você reforça Numa frase Você reforça Muito o comportamento Sim, ele reforça Estimula esse comportamento De forma que As agressões Elas estão aumentando Os índices aumentam Cada vez mais E qualquer força Que a gente poderia ter Para fazer uma política pública Para auxiliar Esse tipo de gente Cai por terra Nesse momento Sim Porque aparecem Mais pessoas Justamente se sentindo Empoderadas Com esse discurso Opressor E no direito De se sentirem ofendidas Exatamente Porque vocês estão Ofendendo Deus Que eu acredito Não sei que Deus é esse Que essa galera acredita Que estão matando Um geral aí Essa validação ilusória Ela acaba com vidas E está acabando Está acabando com vidas Exatamente Quando você fala De políticas públicas A gente está falando agora De pessoas Que representam artisticamente A comunidade E que levantam A bandeira de fato Né A gente tem Alin Tem Dá para falar Uma dezena De artistas Que estão aí A própria Pabllo Que traz aí A questão Performática Enfim E mesmo assim Essas pessoas Estão ocupando espaço Estão nas mídias de massa Estão nas rádios Estão nos grandes festivais Nos palcos principais E isso é muito importante De olhar E falar Vai viver mais que 35 anos Vamos tentar viver mais que 35 anos De olhar para uma sociedade Entendendo Que aquilo é Para além de uma performance Artística Mas é uma bandeira Para a vida Sim São coisas que acontecem A passos lentos Muito lentos Mas é bom A gente teve aí A primeira drag queen A cantar no Coachella Maravilhosa Maravilhosa Ela está conseguindo chegar em Ela como artista Está conseguindo chegar em Patamares Muito grandes Mundialmente Isso é muito bom A gente ainda tem ali O privilégio da cor A gente tem o privilégio de Não é uma pessoa trans É um homem cis Que coloca como uma drag queen A gente trata a Pabllo Como ela naturalmente Sim E é uma pessoa que fala Escancaradamente Que não é uma pessoa trans Não é uma pessoa que Porque tem essa diferença Da pessoa trans E da drag Exatamente Que drag queen é uma artista É uma expressão artística Que acontece naquele momento Vamos te deixar claro Para as pessoas Porque as pessoas Confundem muito Né Eu lembro quando ali Entrou no Big Brother Não, eu sou travesti E aí Não, eu sou Daí a outra pessoa Não, eu sou uma mulher trans Ou sou um homem trans Sim, sim E aí tem a figura da drag Que é uma performance artística Pode ser feito por um homem cis hétero Ou um homem cis gay Ou mesmo uma mulher Também pode performar o drag king Com certeza Né Mas é uma expressão artística Exatamente A gente trata no feminino Porque tá ali se expressando Naquele momento Mas é durante a apresentação A partir do momento Que Pabllo sai da apresentação Glória Groove, por exemplo Retorna como o Daniel Eu amo a gente Sim Eu ainda bato na tecla Que Glória Groove Só não está no patamar De Pabllo Vittar Por causa do racismo Porque ela poderia Ela teria tudo Para estar lá Você acha? Eu acho que Pabllo Vittar Tem o privilégio Da pele Muito mais claro Do que Glória Groove E ela conseguiu Muitas portas privilegiadas Por causa disso Faz muito sentido Quando a gente Faz sentido Para para pensar Na questão racial E são pessoas Eu particularmente Nos meus ouvidinhos Ouço muito mais Glória Groove Do que Pabllo Vittar Mas se a gente pega Na publicidade A Pabllo Vittar Tem mais pastabilidade Exatamente Mas eu acho Porque quando A Pabllo Está montada É uma garota Padrão Branca Branca Sim Apesar de Da altura Daquela pessoa A Glória Eu acho que Ela carrega mais Ela é mais Artística Mais A figura Quando se monta Ela é mais afrontosa Eu acho Com certeza Eu acho que tem Esse lugar aqui Da Glória Ser mais afrontosa E aí eu acho Também que Não alcança Esses lugares Da Pabllo A questão racial Obviamente Tem o seu tamanho Dentro do mercado Fonográfico Mas eu acho Que a Glória Incomoda mais Acredita? Com certeza Com certeza Eu acho que a Glória É mais É justamente Esses pontos Que a gente tem De formas Periféricas Na sociedade Então É muito mais Confortável Eu ver a Pabllo Na revista Da minha casa Do que ver a Glória Sim Isso a gente fala No mesmo Na mesma Confortabilidade De eu ver Uma pessoa Branca Passando na rua Do meu lado Do que uma pessoa Negra Sim Onde normalmente A pessoa negra Se ela passa Correndo do meu lado Na rua Você vai segurar Sua mochila Eu vou Dar uma afastadinha Se a pessoa Branca Passa Eu vou ver Se ela está Precisando de uma ajuda Então Esse conforto Eu acredito Que é o mesmo conforto Que faz a Pabllo Chegar mais longe E deixa a Glória Um pouquinho mais atrás Você falou do negócio De correr Você viu Um teste Que fizeram Essas câmeras Escondidas Que faz Medição social Não lembro Qual que é o nome Disso Já vou lembrar Ou não Mas colocaram Uma menininha Uma criança Loira Chorando E aí Todo mundo Quer ajudar Vai socorrer E assim A menina preta Ficou horas ali Esperando Alguma coisa acontecer Passando Invisível Invisível Porque também Essa questão racial Também não tem idade Não é uma criança Abandonada É só uma criança preta Exatamente E passa Totalmente despercebida Passa totalmente E a gente se habituou A fechar o vidro do carro E até Nas atuais manifestações Eu digo Esse mês da adversidade Está acontecendo Muitos eventos E aí as marcas Todas querem Arco-íris Por todo lugar Gente Só os tênis perinhosos Por aí Atrás do Pink Money Sim E a gente fecha ruas Para limitar Por exemplo Algumas manifestações Que acontecem A gente fecha a rua Para limitar As pessoas que entram Para deixar o público Que eu quero Mas muitas vezes As pessoas em situação De rua As pessoas negras Que ficam por perto E não tem uma condição Social favorecida Elas precisam ficar Atrás dessas grades E não dentro Desses eventos Então acontecem Aqui em São Paulo Lá na capital Está acontecendo Muitos eventos E nos recortes fotográficos A gente consegue ver As pessoas em situação De rua Sendo ainda Isoladas Desses eventos Que estão pedindo Justamente inclusão De pessoas isoladas Então muitas vezes A gente ainda Mas como dar conta De tudo Porque amiga Não tem como dar conta Eu vi algumas fotos De manifestação A bandeira aqui E aí uma pessoa Com cobertor Deitada em uma calçada Do lado de cada grade Eu vi esses recortes E eu acho que a gente Tem que olhar para eles Por mais que doa Né? A gente tem que olhar E a gente tem que se questionar Também qual que é Nosso papel Nesse lugar todo Mas é difícil Dar conta De Assim A questão Quando a gente vai discutir Sociedade Desigualdade A questão racial Vem primeiro Sim, totalmente E depois a questão social Porque a questão social É uma consequência Da desigualdade racial Mas se a gente Começa a entrar Nas ruazinhas Para procurar ramificações A gente consegue Mas eu acho que A racial Vem em primeiro lugar A questão racial No Brasil Ainda está na base Da pirâmide Da discussão Que precisa ser feita E é uma questão racial Totalmente ideológica É só na ideia Porque se a gente For na prática Se a gente sair na rua A maioria das pessoas Não são brancas Não são brancas A gente tem um país Mais de 50% das pessoas Não são brancas A gente tem preconceitos Porque se a gente Procurar Entre 10 pessoas Qual é a maioria A gente sabe Que não é a branca E o que que é mais A gente valoriza A questão é Valoração Valoração É totalmente na ideia É o que a gente Coloca valor É o que a gente Deposita mais confiança É o que a gente Deposita mais sentimento Não é nada material É totalmente Sentimental Sim Subjetivo O preconceito Tá justamente aí Como quebrar esse preconceito Como a gente Transformar a sociedade Como a gente Dá conta De tudo isso Trazendo referência Trazendo pra perto Trazendo pro comum Porque quando eu sei Que tá próximo de mim Eu sei como Auxiliar rapidamente Então Ai Como que eu vou Ajudar uma pessoa Em situação de rua Eu não sei como ajudar Porque não é próximo de mim Sim Então se eu tivesse Informações Próximas de mim Eu saberia que existem Alguns centros Na cidade Que acolhem Esse tipo de gente Eu posso auxiliar No transporte Dessa pessoa Eu sei que Posso não dar dinheiro Mas eu posso ajudar Na alimentação Porque a pessoa não come Só um dia na semana A gente passa fome A cada três horas Eu comi A ansiedade É muito antes disso Eu preciso comer muito E a gente passa na rua Acha que a pessoa Ah e hoje Ontem eu já te ajudei E hoje eu não preciso Ajudar de novo A gente lava as mãos Assim né Mas porque a gente também A gente eu me coloco Sempre nesse lugar Da pessoa branca Privilegiada Enfim Mas a gente também Tem essa questão Da A gente não quer Justiça social A gente quer fazer caridade Né Vamos combinar É isso que pesa Eu vejo muito isso Principalmente aqui na cidade Né Que é o lugar que eu tô O lugar que eu trabalho Que eu vivo E que eu tenho Redes e redes De amigos E de mundos Completamente diferentes É Como a A justiça social É um horizonte Muito distante Da maioria das pessoas Que podem fazer Justiça social Aqui na cidade Né Essas pessoas Preferem fazer caridade Muito mais fácil Levar Muito mais fácil Um dinheirinho Uma cesta básica Você vai ali Tira foto Né Eu tava brincando Outro dia Eu fiz um comentário Horrível Mas as pessoas Tão pegando Moradores de rua Instagramáveis Outro dia eu vi o cara Entregando uma armita E tirando uma foto Então eu falo Virou assim Vamos achar moradores De rua Em situação de rua Instagramáveis Porque isso A barca A placa A minha culpa Cristã De estar num lugar De privilégio Isso já me basta Eu particularmente Não gosto de publicar Eu sou uma pessoa Que desde Que eu me entendo Por gente Sempre estive Nos questionamentos Pra auxiliar Na transformação social Eu sempre O meu primeiro sonho Era ter uma cozinha Pra fazer muita comida Pra muita gente comer Eu me lembro Que eu tinha Esse sonho Pequenininho Eu conversava com a minha mãe No ônibus A gente vinha pro centro De Jundiaí E eu vinha fazendo planos Então Pra mim Essa questão de ajudar No social Sempre prevaleceu Na minha vida E eu gosto De me manter Uma pessoa ativa Atualmente Estou presidente Do movimento Aliados Que é o movimento Que organiza A parada LGBT E é um dos Mais antigos Movimentos LGBTs Que tem aqui na cidade Sim Aliás O movimento Aliado Já passou Muita gente Passou por ali Muita gente Foi acolhida Né O programa Tá com três Indo pro quarto ano Todo ano Vem alguém aqui E é sempre diferente E é sempre diferente É maravilhoso isso Porque proporciona Uma construção social Com diversidade Com várias opiniões Trazendo sempre Alguma pontuação Algum apontamento Pra transformar Diferente Da pessoa anterior Porque muitas vezes A gente se acomoda Com aquela situação Que a gente Tá proporcionando E essa situação Pode não ser Mais adequada No momento Principalmente Quando a gente Vai envelhecendo Na sociedade Existem novas gerações Com novas demandas E a gente precisa Entender isso E precisa dar espaço Pra essas novas gerações Também Experienciarem E proporcionar soluções Pra alguns problemas Que acontecem Eu acredito muito Nessa necessidade Nessa sucessão Né Exatamente Porque são dores diferentes Né São dores diferentes A cada geração Exatamente Exatamente E são câmaras Câmaras municipais Diferentes Né Porque a gente tem Uma dificuldade ali De aprovar Políticas públicas Mas sempre uma luta Né A gente tem uma Quando a gente fala De representatividade Né É um lugar Que a gente precisa Olhar muito Né Acho que a gente tem Que olhar mais Pra Câmara Municipal De Jundiaí Do que pro passo Municipal Às vezes Porque é na Câmara Que o bicho pega Mesmo Né Que as coisas Não passam Não há Proposições Aí com Com esse recorte A gente tem Algumas pessoas Que apoiam Evidentemente Eu cito Daniel Lemos E o A gente tem O delegado Também O Paulo Sérgio O Paulo Sérgio Que na posse Do Movimento Aliados Foram das pessoas Que estavam lá E sempre disponibilizaram Da gente A mulher dele A Kelly A Kelly Galbiere Atualmente Ela ocupa O cargo De assessora De políticas públicas Da diversidade sexual Da diversidade sexual Da cidade E a gente tem Uma cidade Conservadora A gente tem Um governo público Muito conservador Tanto na Câmara Quanto no Passo O nosso querido Prefeito Ele também Ele é evangélico É cristão Ele tem Muitas caixinhas dele Ele tem Um conservadorismo Que dificulta Bastante Muitas coisas Mas também Eu lembro Quando conseguiram Proibir a peça Eu estava no Conselho de Cultura Era presidente Do Conselho de Cultura Na época E conseguiram Proibir a peça No Sesc Jesus A Rainha do Céu Sim Eu estava lá Foi terrível E recentemente A atriz A Renata Sim Veio fazer a apresentação Conseguiu Não consegui entrevistá-la A gente queria tanto Mas um grande passo Foi conseguir acontecer Nessa cidade Porque Não é a primeira vez Que impedem Algo de se acontecer Sim Puramente Porque ofende Uma outra pessoa Que tem Uma canetada Mais poderosa Do que Qualquer outra Manifestação cultural O que não deveria Porque estão ali A serviço Da população Vamos combinar Exatamente E não é o estado Que determina O que é cultura E o que não é cultura Eu gosto sempre Deixar muito Muito claro isso Não é o estado Que determina O que é cultura E o que não é cultura Quem determina É a população E cultura É muito mais Do que Teatro Música Cinema Cultura São nossas relações Do dia a dia Então assim O estado não tem Esse direito De determinar O que pode Ser cultura E o que não é Não cabe Com certeza Somos nós Que fazemos isso Exatamente Não é nós Aqui embaixo Tem caneta Mas aí A gente tem Esse poder público Conservador Porém temos também Os movimentos sociais Que estão muito importantes Esse Essa questão De você Estar aqui Com o seu projeto Com as suas entrevistas Trazendo esse conhecimento É algo que faz Muita diferença E traz referência Para a cidade Isso é muito importante A gente tem Os movimentos Que trazem Algumas ações Na cidade De forma Conscientizadora E isso também É extremamente importante Não só para a nossa cidade Mas hoje a gente vive Numa região metropolitana Que assumimos Oficialmente Que temos cidades vizinhas Que antes Jundiaí Falava É Jundiaí E as cidades vizinhas São invisíveis Jundiaí é o centro E aí o resto Todo Não existe Se falasse Eu vou para o centro Mesmo estando lá Em Campo Limpo A gente sabia Que estava vindo Para Jundiaí E essa região Metropolitana Tem mais de 800 mil habitantes Juntando as cidades Limítrofes Aqui do entorno É muita gente É muita gente É muita gente Para conversar Porque às vezes Também os movimentos Eles ficam fechados Neles E obviamente É necessário Porque né Precisa se organizar Se proteger Resolver os próprios Os próprios Conflitos internos E nem digo Conflitos Num sentido Pejorativo Mas No sentido de Como faz para existir Porque Aliados Por exemplo Acolhe pessoas De alguma forma Acolhemos E precisamos De acolhimento Também Então A gente fala De problemas Pessoais E do cotidiano Eu mesmo Essa semana Passei por esse problema A Gu teve que sair De casa Por causa De preconceitos Dessa questão De gênero Da expressão Da gente Se relacionar Então chega Um momento Que não dá Para viver Dessa forma A gente precisa Do nosso canto A gente precisa De viver E a gente Passou por um momento Eu estou Presidente Então acredita Que se Nossa Não precisa de nada Está resolvida A vida Está linda Com a coroa De presidenta Recentemente Me deparei Com a situação De não ter Onde morar Então Para onde eu vou Para onde recorrer E é nesses momentos Que eu acredito Que a gente precisa Ter uma rede De apoios Com nossas pessoas Com as pessoas Com as pessoas Que nos identificamos Porque é nesse momento Que a gente vai ter Acolhimento Sim Eu acredito Que eu fui acolhido Muito rapidamente Porque eu comecei A correr atrás Das pessoas Que eu tenho contato E por esse privilégio No dia seguinte Eu já tinha onde morar Mas E uma pessoa Sem rede Sem rede Que está dentro de casa Está na casa dos pais E de repente Fala Eu não posso Mais viver por isso Ou muitas vezes Quem está comandando A casa Vira e fala Eu não quero Mais você Dentro da minha casa E essa pessoa Não tem estudo Essa pessoa Não tem trabalho Essa pessoa Tem dificuldade De se relacionar Com outras pessoas Porque A gente pega Muito exemplo De uma mulher trans Não coloco Questão de passabilidade Porque eu não gosto Desse ponto Mas se a gente Pegar uma mulher trans negra Que a gente pega Uma margem Da sociedade Extremamente Marginalizada Mesmo É expulsa De casa Vai para onde? Vai para a rua Para ser Apedrejada Por outras pessoas Vai tentar Conversar Com uma pessoa Que vai Destratar O próprio gênero Dela A própria manifestação Daquele momento A performance De gênero Que ela está tendo Ela vai Para uma empresa Que não quer Colocar ela Como uma funcionária E se coloca Como uma funcionária Jamais Vai chegar Num cargo De liderança Jamais Vai conseguir Ganhar Um salário Que hoje Sustente Isso quando consegue Acessar o mercado De trabalho formal Se consegue Se consegue Porque esse também É uma questão Super delicada Porque as empresas Estão todas aí Com bandeirinha Muda Facebook Muda Instagram E aí Porque a diversidade E aí Coloca uma loira Uma ruiva Uma morena E aí Acha que isso É diversidade Contratar LGBT Não é só No mês da diversidade Exatamente A gente precisa Trabalhar todos Os meses do ano Mas conseguir Incorporar Essa pessoa Dentro da cultura Da empresa mesmo Dessa pessoa Trabalhar Com outras pessoas De ter Essa relação Dentro de um trabalho Formal Que é uma dificuldade Imensa E ter possibilidade De cargos De liderança Gente Precisamos abrir A porta Para essas pessoas Subirem Isso são formas Da gente Investir Porque assim Quando começa Eu tenho um monte De amigo que começou Estagiário em empresa E hoje é diretor Mas a empresa Pagou curso A empresa pagou Parte da faculdade A empresa Mandou para fora Do país Para conhecer A base Da empresa Que fica Na Alemanha Sabe assim Mas Elas investem Assim Numa pessoa Trans Vem cá Que eu te ajudo A pagar Teus estudos Vem cá Te ajudo Aqui Concluir Você vai começar Aqui Mas eu te ajudo Concluir O ensino médio Num supletivo Para conseguir Um cargo de auxiliar Vamos tentar Arrumar esse documento Porque as vezes A pessoa Não quer nem Sair no mercado De trabalho Porque ela não é Aquela pessoa Que está no documento Aí a empresa Vê Vê a pessoa E fala Não posso fazer nada O que está No seu documento É assim que eu posso Te tratar Eu já fui em empresas Não em Jundiaí Numa outra cidade Tive essa oportunidade E aí faz todo um trabalho De De conversa O primeiro trabalho É conversa Entender quem são Aquelas pessoas Que estão ali E tal Para medir Que ponto Que a empresa Está preparada Para receber Porque assim Uma coisa É você jogar Uma pessoa lá Os leões Outra coisa É você Realmente mudar A cultura da empresa Porque a saúde mental Vamos combinar Que é uma falta Que a gente vai falar Daqui a pouquinho Mas Uma pergunta Que veio Foi Mas que banheiro Vai usar Se tiver uma pessoa Dessa aqui Que banheiro Vai usar Porque não vai usar Banheiro de mulher Não quero ninguém Me espiando Embaixo da porta Era uma senhora Evangélica Dos seus 50 e tantos anos Eu falei É a pessoa Está na sociedade Sofrendo Sendo expulsa De casa Sofrendo Diversas violências Porque a única Coisa que ela quer Na vida É olhar uma senhora Por baixo Do Da portinha Do banheiro É isso Ela só quer Acessar o banheiro É para essa É essa luta dela Para a pessoa Também se colocar No lugar dela De inferioridade Nessa questão Não é sobre você Exatamente É sobre a pessoa Que vai chegar Então assim Aí Quando você for um pouquinho A bolha Você vai entendendo Onde está a cabeça Das pessoas Na hora dessa discussão E são coisas tão simples Que não deveriam ser questionadas Exatamente Uma senhora Trabalhando E a preocupação dela Com a pessoa trans Dentro da empresa Era se a pessoa Ia espiar Ela fazendo xixi Então assim Por onde a gente Começa essa conversa Que era uma senhora Religiosa Ela nem passou Nenhum momento A conversa De religião E não é desnecessário Porque a gente tem Um ponto Que traz esse medo Nela Então se a gente Identificar Ah e o que que traz Esse medo dela De ser espiada A gente entra no homem A gente entra no macho Que tem esse tipo De comportamento Em todas as violências Que só o homem Sabe Né Aplicar a sociedade E aplicar Ao corpo de uma mulher Isso causa um trauma Tão grande Sim Intrínseco na pessoa Que não é algo Escancarado Mas já está Aí Desde sempre E esse trauma Se espalha Por outras pessoas E infelizmente Cai em quem não deveria Sim Em quem não tem Uma possibilidade disso Porque É uma pessoa Que também passa Por tantos preconceitos Quantos Claro E essa questão De ser espiada De me olharem De Ai eu estou passando Na rua E estão me olhando De um jeito diferente Isso acontece Eu não tenho Essa visão De como é Para uma mulher Mas eu entendo Tenho essa empatia Porém Como uma pessoa Que deixa o meu corpo Performar Da forma com que Eu gosto E muitas vezes A forma com que Eu gosto De me performar Infelizmente É o que é dito Pela sociedade Como vulgar Ou é tido Como algo Não agressivo Mas que Atrai o olhar Do homem Sim Que não só Atrai o olhar Mas atrai A manifestação Para ele tentar Colocar Essa vontade Escrota Em cima da gente E isso E isso cai Muitas vezes Por cima das mulheres E isso cai Por cima das pessoas LGBTs E a gente Entende Que muitas vezes A visão que a gente tem É sexualizada Para cima da gente Então a gente Só serve para isso Somos meros objetos E a gente tem que Fugir das situações Do dia a dia Desse desejo Compossível É E a gente fica Nessa coisa Ah não Porque o homem É assim mesmo A gente aprende Isso é uma Conversão social Merece paulada É O homem não é assim Não tem que ser Né Essa coisa Ah o homem trai Porque é instinto Não aceitem Não aceitem Não aceitem Essa conversa Porque Essa É uma outra construção Opressora Dentro da sociedade Né Isso que a gente aceita A gente é conveniente Com a situação A gente está Apoiando a situação E está deixando ela Mais empoderada Então Manifesta em si Contra A gente não pode Deixar esse tipo De ação Acontecer Acontecer E a gente não pode Mais ficar lá Adiante da piadinha A gente não pode Ficar lá adiante Do comportamento Do amiguinho Que está sendo Um machinho escroto Ainda que ele seja Gay Ainda que seja Uma lésbica Né Esse comportamento Do macho escroto Ele independe Às vezes Da pessoa Né Exatamente Do link Do link Com o nosso Primeiro assunto De lá Na escola Na Control Play Somos uma escola Para crianças E adolescentes Geeks E normalmente Os geeks A gente coloca Geek Nerd E são pessoas Que recebem Muito preconceito Dentro das escolas São pessoas Que tem Muita dificuldade Social E a gente fala Que dentro da escola Não é permitido Nenhum tipo De preconceito Seja com relação A gênero Sexualidade O jeito que a pessoa Se expressa Então muitas vezes A pessoa Quer ir de homem-aranha Para a escola Quer ir com o cabelo azul Quer ir com uma roupa Diferente E está tudo bem A gente Leva a bandeira Para as crianças De que devem aceitar Todos De todas as formas Eu recebo Muitas crianças Muitos meninos Com a unha pintada Eu acho isso Maravilhoso Porque é uma coisa Que eu particularmente Não tenho coragem De fazer Por causa dessa caixinha Desse preconceito Que eu tenho E que dentro da minha casa Foi muito imposto No meu corpo Hoje Há três dias Morando sozinho Eu estou mudando O meu conceito Cadê? Deixa eu ver a unha Hoje não Mas pode ser Que daqui a pouco A unha vai te ajudar Mas dentro de casa Foi algo que me foi proibido A minha mãe Desde pequeno Sempre soube Da minha forma De me manifestar Com a roupa Que eu mais gostasse Naquele momento E ela colocou Pra mim Eu não quero Que você Se porte Dessa forma Eu não quero Que você Se vista Dessa forma Falando Na forma mais clara Ela falou Eu não quero Que você se vista De mulher Eu nunca quis Me vestir De mulher E isso Realmente Nunca aconteceu Eu sou uma pessoa E eu gosto De usar saias No momento Que eu quero Gosto de usar Salto Se eu quiser Passar uma maquiagem Um lápis no olho Isso está Tudo E eu fui ensinado Que não está Tudo bem Eu fui ensinado Que eu fui criado Mas na experiência Aprendi que está Tudo bem Essas vontades Sempre existiram Dentro de mim Depois de um tempo Eu entendi Então esse processo De saber quem sou De falar Eu sou isso Eu reafirmo É algo que está acontecendo E acontece o tempo todo Porque a gente vai Se descobrindo E no momento Que a gente descobre Um novo passo Entramos Numa caixinha Social Imposta Que fala Não Não é bem assim E acontecem Muitos questionamentos A gente vai Se desse para entrar Numa cabeça De uma pessoa LGBT Acredito que a maioria Das coisas que teriam É questionamentos Isso é muito presente Então a gente se questiona Em como se portar Em como falar Em como olhar Em como gesticular São coisas básicas Mas questiona Se isso é realmente Algo que pode acontecer Que está tranquilo Está natural Porque eu acho que Passa pelo anseio De todas as pessoas Seja qual for o gênero A religião A etnia A origem Ou muitas vezes O medo de incomodar Alguém Mas todo mundo Quer ser aceito Sim Todo mundo Quer ser amado Com certeza Alguns manifestam Isso De forma As pessoas manifestam Isso de formas Diferentes Mas essencialmente É o que o ser humano Busca Minimamente Ser amado Ser respeitado Estar inserido E olha que luta Para ser inserido Numa sociedade Que não te quer Que te mata O tempo todo O tempo todo A gente tem que se questionar Dentro da nossa cabeça E conseguir entender E a partir daí Conseguir enfrentar Enfrentar A barreira social Também Porque o que te mata Não necessariamente É o que derrama sangue É o que faz O teu corpo Ir embora Uma missão de ajuda É Mas eu acho também Que o que te mata É você não poder ser Quem você é Com certeza E a saúde mental Não tem como Não tem como Não dá para levantar Mais um dia E falar Eu quero Ter a força Eu não me reconheço Você está falando O tempo todo Você falou agora Faz três dias E agora estou Me redescobrindo Me descobrindo Caralho Você renasceu Sim E parto é sempre Um lugar doloroso Não que a gente se lembre Do primeiro Geralmente a gente Não se lembra Do primeiro parto Que é sair nesse mundo Mas de todos os outros Processos da vida A gente acaba se lembrando E algumas Algumas feridas Elas ficam ali Esse felizmente Foi um parto Que eu quis Eu fui em um momento Que pra Gu Foi mais difícil Porque pra ela Foi naquele momento Eu preciso agora Mas pra mim Eu falei Tudo bem Eu quero Chegou o meu momento Eu tive esse privilégio De poder escolher o momento E falar Eu quero Eu vou E tudo bem Mas isso me trouxe Muitas outras Muitas outras possibilidades Que eu já esperava Morando sozinho É uma vida Incrível E tira muito Muitas caixinhas Que os nossos pais Nos trazem E toda essa luta Ela Um momento Tá comemorada A gente Nascem outras forças Com você Nesse momento Exatamente A gente renasce Todos os dias O tempo todo Isso é ótimo Que lindo Você tá brilhando 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 com uma pele Maravilhosa Essa entrevista Tá maravilhosa Me conta A gente tá aqui Já acabou o tempo Mas a gente vai dar Uma esticadinha Vai ter a parada Aqui em Jundiaí? Sim Toda essa nossa luta Não é à toa Vamos lá Me fala da parada Em um momento A gente tem As nossas comemorações E acredito que Uma comemoração Manifesta É a parada LGBT Hoje tá acontecendo lá Logo, logo A partir de hoje Abrem-se as paradas Pelo Pelo Estado Então a gente vai ter Em diversas outras cidades E aqui em Jundiaí A gente vai ter em setembro A gente vai ter O mês da diversidade O mês da diversidade Ele vai ser composto Por eventos Todos os dias E a gente quer Colaboração social Então se você É uma pessoa LGBT Se não for também E quiser fazer evento No mês de setembro Sinta-se à vontade Vamos fazer uma série De entrevistas aqui Ai, que delícia Fazer todo mundo aqui Vamos A gente tá fazendo Uma junção de calendário Com todas as pessoas Pelo Movimento Aliados Pra gente concentrar O calendário Pra divulgar Pra todas as pessoas Porque muitas vezes Acontecia a semana Da diversidade Ou o mês da diversidade E cada um Divulgava o seu Então a gente Divulga pra aqueles Que estão mais próximos Da gente É uma coisa Aí a gente conseguiu Uma concentração De divulgação E a partir daí A gente ter Essa concentração A gente vai ter Muito mais recebimento De informações De eventos Diversos Do que Quando era feito De forma Afastada Então Esse ano Nós estamos Com uma diretoria Nova No Movimento Aliados Totalmente Renovada Tá sendo Uma experiência Diferente Acredito Que pra todo mundo Tanto pra quem Era da diretoria Confiar em Novas pessoas Pra fazer o mesmo Trabalho Tanto pra nós Que estamos aqui Aprendendo E indo atrás De informações Pra fazer Com a mesma Qualidade Com que era Feito Não só a parada Mas a semana No mês da diversidade E também A gente tá Aprendendo Então É É muito desafiador Isso é muito Empolgante Também Que conhecemos Pessoas Pegamos referências Fui convidado Pra uma entrevista Primeira entrevista Maravilhosa Frente a frente Incrível Isso traz Novas experiências Traz Novas oportunidades Muito boas A gente Tá se esforçando Pra ter essa junção Do calendário Então Quem tiver interesse Pode entrar em contato Com o Movimento Aliados Pra gente Fazer essa junção No calendário E quando tiver A divulgação A partir do dia 1º de julho Fazer uma divulgação Conjunta A gente tem aí Um web design Que tá fazendo Arte visual Maravilhosa Pra gente ter Pra todo mundo Então As coisas Estão bem profissionais Estão sendo feitas Por nós Pessoas Da sociedade Então É uma construção Coletiva Mas a gente Tá incorporando Uma questão Profissional Porque Pra gente conseguir Um patrocínio Pra gente conseguir Um auxílio Das empresas Que espero Que não seja Só nesse mês Espero que Estendam-se Pros outros meses Sim E ajudem As pessoas Porque LGBT normalmente Não tem investimento Então É Pois é Invistam Principalmente Com relação A empregabilidade Que eu acho Que é uma Uma questão Vital Dentro dessas conversas Muito necessário Porque da saúde A gente tem que conversar Com o poder público Da inclusão Dessas pessoas Outro dia Eu tava até falando Com o meu marido Falei Gente Será que as faculdades De medicina Estão formando médicos Pra atender As pessoas trans As pessoas não binárias A gente Como que é esse cuidado Né Assim Porque tinha que ter Uma cadeira Na faculdade de medicina Só pra discutir Com certeza Gêneros Sim Com certeza É muito necessário Porque são especificações E necessidades Sim Muito particulares E aqui em Jundiaí A gente ainda é pioneiro Em muitas coisas E felizmente Na questão da saúde A gente tem muitos avanços A gente tá tendo atualmente O auxílio Pra tratamento hormonal Pra pessoas transexuais A gente Nós temos hoje Um consultório Um médico Faz pouco tempo Foi a partir de março Que começou E hoje a gente tem Um consultório Pra quem quer fazer A tratamento hormonal Então a pessoa Ela se identifica Tudo pelo SUS Né Exatamente Gratuitamente Gratuitamente Isso é aqui Pra pessoas Que estão morando Na cidade de Jundiaí Vai no postinho De saúde Se ver Que é isso Me identifico Como uma pessoa E eu quero Fazer a transformação No meu corpo Questão estética Gente É tudo bem E temos hoje Profissionais especializados Pra ajudar As pessoas A gente tem aí A capacitação Não é capacitação Mas eu entendo Que é A transmissão De informação Pra pessoas Que estão No poder público Na questão da saúde De como elas Tratarem as pessoas LGBTs Então a gente vai Nos postos de saúde Conversar com os profissionais Pra falar Como deve tratar Muitas vezes Um preconceito Ele vem justamente Na tratativa Com a pessoa Eu tô doente Eu vou no médico E trato o meu pronome Errado A pessoa já não quer Sair de casa A pessoa tá lá Em casa morrendo Não quer sair Porque sabe Que vai sofrer Uma violência Sim É mais fácil Ficar em casa E aqui a gente tem Essa necessidade Não é só uma empatia Mas é uma necessidade E isso é Fazer política pública Pra gente Transformar Como o poder público Está Tratando as pessoas Então na cidade A gente tá tendo Esse avanço São coisas muito boas E vamos comemorar isso Lá na Parada LGBT No dia 25 de setembro A gente vai ter O mês de setembro De eventos Diversos E no dia 25 A gente vai finalizar O mês Com a Parada LGBT Que vai ser perto Da estação De trem Aqui de Jundiaí Maravilhoso Pra Acolher Todas as pessoas Possíveis Não só daqui Da cidade Como acredito Que na estação Vai abrir portas Pra todo o mapa Da CPTM Sim Aí fica mais facinho De chegar A última que eu fui Foi 2019 Talvez tenha sido A última que aconteceu De fato na rua Não lembro se 2020 o mundo acabou 2020 o mundo Estava acabado Mas eu não lembro Acho que não teve Parada em 2021 Também Teve online Teve online Esses últimos anos Os últimos dois anos Eles foram online 2019 foi a última Foi na Ferroviários Foi Eu estive lá Com as meninas Com as PLPs Enfim E as mães Estavam lá Filhos Famílias Que não são LGBTs Inclusive Eu vi muitas famílias lá Apanhando a causa Mesmo muita criança E é importante A sociedade Se enxergar Nesse lugar A gente não vai Só pra festejar Mas o fato De estar lá Estarmos felizes Mostra o acolhimento Ah, mas ser feliz É um ato revolucionário Meu amor Com certeza Ainda mais esse país Ser feliz É um ato De revolução De fato E somos pessoas felizes Somos pessoas felizes Um brinde Obrigada Amei ter você aqui Eu que agradeço Seja a primeira de muitos Setembro Quero Você vai fazer Todas as pautas De setembro Desse programa Vamos fazer uma entrevista Por mês Até setembro É isso Tá combinado Pauta a gente tem Então é isso Bebê aqui Minha aguinha Galera Ever, obrigada Muito obrigada Amei você aqui Primeira de muitos Muito obrigada Pela oportunidade Por abrir essa porta Por trazermos A gente trouxe Várias pautas Aqui, ó Vai aqui, ó Uma horinha não dá pra nada A hora que você vê Uma hora não deu Espero ter muito mais oportunidades Pra trazer conteúdo Conscientização Isso é uma forma Da gente quebrar preconceitos Trazer pras pessoas Que é natural Que isso acontece E tá aqui Muito obrigada mesmo Por isso Que você tem a vida longa No seu programa Na sua vida Muita saúde pra gente Eu passei dos 35 Agora o programa Precisa passar dos 35 Gente A Gu tá aqui De plateia Hoje Daqui a pouco A gente ainda vai convencer Ela vir falar Sobre a vida De streamer De gamer É uma pessoa trans É importante A gente colocar Pessoas trans Pra falarem É Importantíssimo Então Você vai preparando Uma pauta aí Que você será A minha convidada Aqui nesta mesa Pra você Que tá em casa Ouvindo pela Rádio Difusora Meu muito obrigado Fiquei com a programação Da Difusora Acompanhe também O jj.com.br Vá até o YouTube Do programa Francamente Se inscreva Neste canal Pra fortalecer Nosso rolê A gente faz Todo esse conteúdo De graça Pra você Ele chega de graça Pra você Porque eu pago No meu bolso Que sou essa pessoa Que invisto em mim mesmo Porque eu acredito em mim mesmo Eu queria muito Me agradecer nesse momento Pelo meu próprio patrocínio Inclusive Mas se inscreva No canal Francamente Se inscreva também No Spotify E acompanhe Nas redes sociais Tem sempre Todo dia Uma pessoa incrível Sentada aqui Na minha frente Pra trocar uma ideia Comigo E é isso Fiquem bem Bebam água E tchau Tchau gente Francamente Com Tainan Franco